Eu não tenho papel e minha porta, e eu abenço, senhoras e senhores Vou na mão, senhoras e senhores, dá uma rodadinha Obrigado Finalmente I have a joke for you What? What is a skeleton's favorite snack? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não é? Eles não podem ir embora? Não podem ir embora Não podem ir embora Não há lugar Eles estão rindo Eles não iriam embora Não é queira Não é queira Não é queira Ei, vocês estão Vocês estão fazendo Eu vou filmar! Vocês, calma! Não, galera! Vocês estão chegando! O que é isso? O que é isso? É isso? Vamos! Mano, eles botaram a sua ass. O que você acha que eles vão fazer comigo? Eu sou mais menor que você. O que? Você quer que eu te ajudasse? Você vai pegar alguém maior que eu? Eu sei por um fato que você não está sentindo lá lá, cara. Takiya. Eles vão te dar a sua ass. Você não tem nenhum. Nós não tem ninguém. Nós não tem ninguém. Nós não tem ninguém. Nós só temos. Eles já já matou a sua ass, e eu tenho mais menor que você. Takiya, for real, for real, eu não estou a brincar, bro. Eu não estou a brincar, eu estou a brincar. Você está a brincar? Você está a brincar, bro? Você está a brincar? Eu sei a brincar. Eu sei exatamente. Você está a brincar aqui, bro. Hold on, eu estou a brincar. Eu estou a brincar, bro. Be ready to fight, because I'm fighting the mom first.